Olá pessoal, vamos dar continuidade e eu gostaria que nesse momento vocês estivessem com o livro de vocês em mãos na página 269. A minha explicação ela vai se basear na resolução da questão 12 do livro de vocês, certo? Eu vou demonstrar como vocês devem proceder quando vocês se depararem com uma figura composta, combinado? Então o enunciado ele já lhe solicita o que? Calcule em seu caderno as áreas das figuras a seguir e faça as decomposições que julgar conveniente. Por que o livro usa esse termo? Faça as decomposições que julgar conveniente, porque vai depender da interpretação visual de cada aluno. Por exemplo, essa questão aqui tem alunos que vai dividi-la da seguinte maneira, vai observá-la, vai identificá-la que pode passar um tracejado aqui e aí quando ele passar esse tracejado aqui, ele vai visualizar duas figuras. A figura 1 sendo um quadrado maior e a figura 2. Isso não quer dizer que um outro aluno não veja essa figura de maneira diferente. Ao invés dele passar um tracejado nessa região aqui, o aluno pode identificar que o tracejado dele vai ser aqui. Então isso vai depender de cada um de vocês, ok? Então se a figura é composta, significa que ela é formada por mais de uma figura plana. Essa daqui no caso foi a formação de uma figura a partir de um quadrado e outro quadrado. Se daqui pra cá é 6 e eu sei que esse pedacinho aqui equivale a 4, então esse pedacinho aqui equivale a 2. Então observem, eu gosto de determinar qual figura eu estou calculando. Nesse momento eu vou calcular a área da figura 1, que é um quadrado e a gente já aprendeu que a área a área do quadrado se calcula utilizando lado vezes lado. Então a área da minha figura 1 vai ser 4 vezes 4, então a área totaliza 16. Aqui é o meu primeiro resultado. Quando eu verifico a minha figura 2, que eu também identifico que é um quadrado, que se trata de um quadrado, então eu copio a mesma fórmula, lado vezes lado, verifico que o lado é 2, 2 vezes 2 e aí nós temos a área sendo 4, 4 centímetros ao quadrado. Não coloquei a unidade medida aqui, mas vocês devem ficar atentos para colocar, tá certo? Mas isso é uma figura composta. E figura composta você só conclui quando você calcula a área total. Se você teve duas figuras, você teve dois cálculos de áreas e aqui você vai ter a somatória dessas áreas. Então, 16 somado com 4 totaliza 20 centímetros ao quadrado. Esse é o resultado da área total dessa figura. Se você não proceder dessa maneira, você pode proceder daquela outra que eu falei e dar certo do mesmo jeito. A figura B, por exemplo. A figura B, você pode abordá-la da seguinte maneira. Como que eu interpretei ao visualizar? Eu vou passar um tracejado aqui e eu já consigo ver uma figura. Eu consigo ver a minha primeira figura, que vai ser um retângulo. Mas eu também consigo ver que eu posso tracejar um pontilhado aqui. Observem. E aí, aqui embaixo eu tive mais duas figuras. Quando eu passei esse tracejado aqui, você pode tracejar, você pode riscar. Fica a critério de vocês. Utilize o material didático de vocês da melhor maneira para o aprendizado de vocês. Então, eu quebrei essa figura em 3. Eu tenho aqui, nesse momento, um retângulo. Tá certo? Eu tenho aqui a figura 2. E eu tenho aqui uma figura 3. Ok? Justamente, eu gostaria que vocês observassem um detalhe. Então, se daqui para cá é 6 e esse pedacinho aqui corresponde a 2, então, esse pedaço aqui corresponde a 4. Esse 6 é o valor do lado todo. Esse 6, ó, corresponde ao lado todo. E o lado todo, no momento, não me interessa. O que me interessa é o lado dessa figura e o lado dessa figura, ok? Então, nós temos, ó, se daqui para cá, se daqui para cá é 6, então, vamos quebrar os lados. Esse pedacinho aqui vai ser 4. Então, eu já identifico que a minha figura 2 é um quadrado. E como eu identifico? Eu identifico pelo tamanho dos lados. Ah, tia, mas a gente olhando assim não parece ser um quadrado. Não parece que esses dois lados são iguais. Talvez, no momento da impressão do material didático, possa ter ocorrido uma pequena distorção da imagem. Mas eu sei que é um quadrado devido ao tamanho dos lados. Se tem os dois lados iguais, é porque é um quadrado, ok? Se daqui para cá é 4, então, esse pedacinho aqui vai ser 2. Então, eu já achei a minha base do meu triângulo. Então, vamos por partes. A minha figura 1, ela é um retângulo. E eu já sei que a área desse retângulo se calcula utilizando base vezes a altura. Então, a área dele vai ser igual. A base dele é 4, a altura dele é 2. Então, a área dele vai ser 8. Essa é a minha figura 1. Vou agora para a minha figura 2. A minha figura 2, ela se assemelha a um quadrado, cuja área dele se calcula da seguinte maneira, lado vezes lado. A área vai ser igual a 4 vezes 4. A área dele vai ser igual a 16. Mais uma vez, eu esqueci de colocar a unidade de medida. E, para concluir, nós temos a área da figura 3, que é um triângulo, pois se é um triângulo, a fórmula dele é base vezes a altura dividido por 2. A base desse triângulo é 2. A altura dele é essa daqui. Se aqui é 4, então, aqui é 4. 2 vezes 4, 8, dividido por 2. Então, a área dele é 4 centímetros ao quadrado. Mas lembre-se o que eu falei. Quando se trata de figura composta, você só conclui a questão quando você calcula a área total. Então, a área total aqui vai ser igual a 8, adicionado a 16 e somado com 4. Então, nós vamos ter exatamente o quê? 8 com mais 16, 24. 24 com mais 24, nós vamos ter a área total. 24 com mais 24? Não, aliás, gente. 8 com mais 16, 24. E 24 com mais 4, 28 centímetros ao quadrado. Certo? Essa é a área total. Então, vocês vão se deparar, se vocês analisarem agora os próximos itens que vocês vão ver na questão, vocês vão se deparar com o item C e o item D. O item C, você pode fazer de que maneira? A critério de cada um. Tem alunos que vai passar um tracejado aqui e vai ter duas figuras. Mas também já tem alunos que pode passar um tracejado aqui e outro aqui. E aí, ao invés de obter duas figuras, ele vai obter quatro quadrados. Fica a critério de vocês. Essa daqui eu achei muito fácil, porque simplesmente se você passar um tracejado aqui, você vai ter um triângulo e um quadrado. Ah, mas a altura do triângulo não veio. Veio sim. Observe. Se daqui pra cá é nove, mas esse valor aqui já é cinco, então quer dizer que essa altura aqui, essa altura aqui vai corresponder à diferença de nove menos cinco, quatro. Então, eu quero que vocês tentem realizar e depois eu venho com a correção dos demais itens, ok? Ok? Ok. Tchau. 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 Tchau.